Vamos, ó irmãos, marchar, sempre avante para o céu, confiantes nas pisadas de Jesus. Pois a frente Ele está e por nós combaterá, disfará as trevas com a sua luz. Com Jesus marchemos a eterna oceão, bem singidos de justiça e retidão. Pois a frente Ele está e ao céu nos levará, onde iremos receber galardão. Cristo nos conduz a Deus com a sua forte mão, valorosos caminhemos nessa luz. Pois a frente Ele está, nossos passos guiará, confiemos em Jesus que nos conduz. Com Jesus marchemos a eterna oceão, bem singidos de justiça e retidão. Pois a frente Ele está e ao céu nos levará, onde iremos receber galardão. Sempre unidos, ó irmãos, em amor e comunhão, prosseguimos nas pisadas de Jesus. Pois a frente Ele está e ao céu nos levará, onde iremos receber galardão. Pois a frente Ele está, a vitória nos dará, se andarmos, ó irmãos, em sua luz. Com Jesus marchemos a eterna oceão, bem singidos de justiça e retidão. Com Jesus marchemos a eterna oceão, bem singidos de justiça e retidão. Pois a frente Ele está e ao céu nos levará, onde iremos receber galardão. Vamos, ó irmãos, vamos, ó irmãos, marchar, sempre avante para o céu, confiantes nas pisadas de Jesus. Pois a frente Ele está e por nós combaterá, disfará as trevas com a sua luz. Com Jesus marchemos a eterna oceão, bem singidos de justiça e retidão. Pois a frente Ele está e ao céu nos levará, onde iremos receber galardão. O que é 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 o que Tchau, tchau.